Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Faz completo o ridam, ela tá valorizada Dilipo o lente no dente e liga no panada Corre seu lá fora, uma tal de vida cara aí pra confirmar Várias bandeiras no insta dessa cavala Treinado, atento, sujeito, não nego várias que vim Não vou ter dó, vou sabugar, não sei se é bom ou ruim Melhor nem pensar, então desce em outra de flui Tira o louco, é nóis, TDS, tudo flui Patrocina é caro, passa lá na lua, é nóis O Dilipo vem com papo de maloca na veia Elas querem um, vai dois, sabe elas que eu me bloqueia Sombra na capital, quatro molas de bandido com a 24 no sol Isso que deixa elas loucas, nóis malbreque Beber tipo isca, tá jogada no anzol Fura a lupa do bonde pra subir no foguetão O forte da quadrilha é o gelo no coração Ice na contenção, na bag o clima não é verão Não sei se o amanhã chegar hoje tá muito bom Mas se chegar, se chegar Faz completo vida Tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida Cara, vida Tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida A vida é voada na noite paulista Aspirança e a sanha novecentos grita É que eu vim lá da quebrada os menor terrorista Nem precisei ir pro crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu comprei cantando funk E ainda tem uns que falam que eu sou analfabeto Se me vê passa reto Que tá incomodando o favelado no sossex O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com puta que eu era moleque Era só motel mais caro Putada que área as bunda postava na internet Olho no brilho do rolé que sente o meu bagaraú Desça o iPhone 15, ela chapou no meu volume Se o cuzão vim discutir, com o fato não se discute Que meu som tá em todo lugar, não adianta botar no multi De lá, o moleque é mídia Tá fornecendo o Spotify das rapariga Zero, onze é fato, terrados, menor paulista Que joga no Tico e imposta as conquista no Insta Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara A vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Faz completo vida Ela tá valorizada Em troca do job e quer viver uma vida cara Agora é nós que tá no toque comandando as madrugada Sempre acompanhado com as bebês siliconada Depois que o menor virou celebridade Gasto meu dinheiro só com massagista Eu boto todas elas dentro da minha nave Só consumindo puta essa é minha vida Nós te patrocina e cê se diverte Vai passar a noite toda na goma do chefe Toda famosinha quer jogar na net Hoje eu vou te dar o que você merece Na solidão congelei meu coração Tava ferido e você não tava lá Agora tu com as suas amigas no piano Na intenção de conseguir recuperar Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara A vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Por onde ela passa ela vai tá sempre enrocando Passei lá no zima Dei o corte americano E ela joga na cara Não nega que gosta de dar pro maloca Noite caiu ela tá pro progresso Fazer dinheiro sem sair da cama Ela quer vídeo me botar no flash Fazer o nome usufruir da fama No baile mostra o salseiro ela furando na minha Pagando de boa moça eu te conheço né Futuna na beira fumaça na panameira Ela quer tá de companheira não tava a pé Personalidade forte eu sigo de cara fechada Pau no cu daqueles que já desacreditaram Tô em busca do ouro já que conquistei a prata Os humilhados serão exaltados Faz completo vida Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Tá valorizada Tá valorizada Limpa o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Música Legenda Adriana Zanotto